Agora foi, mas vamos colocar assim que fica mais... Oh merda! Que porcaria, vai ficar assim mesmo de pé? Será que tem alguém assistindo já? Deixa eu assistir aqui... Não... Parece que tem um ali, mas parece que não está atualizando esse negócio... Deixa eu ver... Ah, tem gente... Então tá... A thumbnail ficou da hora, hein? Ficou legal a thumbnail que eu fiz ali, ó... É... Bom... Essa live aqui é pra... Bater papo mesmo... Sobre qualquer coisa... Só pra vocês verem aqui o meu acampamento de hoje... Tá... Aí o computador... Tava editando... Bom... Fazendo backup das coisas... Isso aqui é um quarto de hotel... Aqui... Bom... Aqui em alguma cidade do Brasil... Certamente que... Não sou... Eu quem está... Bancando isso aqui, né? Porque eu não ia... Ter dinheiro... Disponível... Pra... Todo esse luxo... Podia ter um... Um lugar pra ficar por aí... Perdido no meio do nada... Em algum lugar... Mas hoje... Hoje eu tô de rei... Como eu diria... De bola... Tem até ar condicionado, ó... E aí... O que que vamos conversar hoje? Bater um papo aí... Responder perguntas... Que podemos conversar aí... Me mandem aí... Porque eu... Eu só abri aqui a live... Pra gente conversar qualquer coisa... E... Sem assunto mesmo... Sem... Sem nada de... De especial... É que eu tava aqui... Sem fazer nada... Então... Vamos ver aqui... Ah... Sobre... Tava dando os parabéns ali... Sobre a aquisição lá... A aquisição já... Já está... Funcionando... Pra receber aí... Algumas pessoas... Que queiram aí... Acampar seu pai... Vem por lá... Mas daí... Num futuro... Breve aí... Talvez... Pra... Março... Do ano que vem... Talvez... O camping já funcione... Pra receber pessoas... Com estrutura... Com banheiro... Com todas as coisas que precisa... E aí... Talvez... Vire uma fonte de renda... Pra... Ajudar... A auxiliar aí... Na... Na viagem... Olha aqui... O Michel Terra... Perguntando em qual cidade eu tô... Isso vai ficar... Em sigilo... Por enquanto... Algumas pessoas até sabem... Porque... Volta e-mail... Eu dou uns... Uns spoilers... Lá pelo Instagram... Então... Fica a dica... Se vocês querem... Estar ligados... Um pouco mais... Tem que... Dar uma seguida lá no Instagram... Também... Pra... Saber de algumas coisas aí... Vamos ver aqui... Mais... O que dá pra ler... O áudio baixo... Não sei se... Se eu tenho controle sobre isso aí... Tem gente dando a dica ali... Ó... Cesar Miranda dizendo que eu encontrei a Bia e o Lucas em Rondônia... O casal lá do na estrada... Então... Fica a dica... Por que você dorme melhor na barraca e não na cama? Não sei... Por que que é melhor... Mas eu acordo... Em geral... Eu acordo mais descansado quando eu durmo na barraca... O por que disso... Também não sei... A cama aqui ó... A cama... Até que boa... Quadrada... Retinha... E não precisa nem encher esse colchão aqui... Mas no... No acampamento parece que fica melhor... Essa camisa de um novo patrocinador... Não... É só um presente lá do... Da Star Motos... Lá do seu Oswaldo Dias... Mas não tem nada a ver com Ronda não... E também não é um patrocínio do seu... Oswaldo... Ele que... Me deu as camisas e como ele já me ajudou algumas vezes... Eu... Estou usando ela... Digamos assim... É uma propaganda? É! Mas é... É em retribuição... Vamos dizer... A ele que já me ajudou... Diferente da marca que nunca fez nada por mim... Mas... Como... A marca está atrelada ao negócio dele... Acabo fazendo uma propaganda gratuita para a marca... Dessa forma também... Quando eu vou pegar uma moto maior... Não está nos meus planos não... Para... A... Tristeza de muitos... Inclusive... Hoje teve um Zé aí... Que me disse que ia me dar 11 mil... Para eu comprar uma moto decente... Estou esperando ele depositar lá na conta... Para ver... Talvez... Quem sabe... Eu compro uma moto melhor daí... Vamos ver... Uma dica... Se você ficar colocando a mesma pergunta várias vezes... Eu vou colocar você bloqueado por 5 minutos... Então... Não coloque várias vezes a mesma pergunta... Porque... Ou a mesma coisa... Porque eu vou bloquear... Daí você vai poder... Tem que esperar um pouco... Para poder comentar de novo... Aí é o Kleber dizendo que... A irmã dele quer ir comigo buscar as motos no Panamá... Mas não vai rolar... É... A moto branca não volta para o Brasil... Ou melhor... Não vem para o Brasil... Então... Vai ser só azul... E não vou precisar de outra pessoa para ir junto... Infelizmente não... Kleber... Qual a marca e o modelo do colchão... É um... Decathlon Forclass 700... Esse daqui eu não sei... Ah... Não sei... Mas o que eu uso na barraca é o Forclass 700... Vai fazer a África de Bike... Isso... Só o tempo dirá... É de costume... Nevar no futuro camping... Não é costume... Mas é um dos lugares... Com grande possibilidade de nevar... Lá em Urubici... Lá é a comunidade de Mundo Novo... É onde a galera vai esperar a neve... Eles na verdade esperam uma curva depois... Mais para cima ali... O meu terreno está a 1470 metros de altitude... E onde... Eles vão esperar a neve... Se não me engano é a 1600 metros... Mas já nevou lá... Vai vir para o Rio Grande do Sul... É possível que eu vá... Depende de abrir as fronteiras ou não... Se abrirem... As fronteiras aí antes de Março... Provavelmente eu não vá para o Rio Grande do Sul... Tão cedo... Mas se abrir só depois... Daí... Eu abro... Ou melhor... Eu vou... Pro Rio Grande do Sul fazer algum passeio... Nesse meio tempo... Vem para Joaçaba... Passei em Joaçaba já... Já... Inclusive uma live que eu fiz no meio do... Do mato lá... Foi... E com chuva foi lá em Joaçaba... Um abraço aí para o Didmar... Que está aí na live... Que é o que está me... Me patrocinando essa noite aqui no hotel... Valeu aí Didmar... E aí... Assisti todos os seus vídeos desde o início... Tudo sou seu fã... Tá bom... Douglas... Assisti um montão de coisa então... Vai passar por Goiás quando? Eu não sei se eu vou passar por Goiás agora... Talvez eu passe na volta do Nordeste... Talvez... Qual o tamanho do terreno? Vinte mil e duzentos metros quadrados... Olha o Otto... Luz... Acho que foi o camarada que me... Levou para comer um açaí lá na... Lá na Otto... Acho que é isso... Tu e o teu pai... Então um abraço aí... Para... Vocês dois... E para o resto aí também... Que me seguem aí no Acre... Eu sei que tem mais alguns aí... Perdidos que me seguem... E o Acre existe... Só para a galera estar ligada aí... Aí ó... Já dei um spoiler... Falando que eu tomei um açaí lá no Acre ó... Nem era para ter falado isso... Vai morar lá quando terminar a viagem? Pretendo... Ainda tem algum vendendo por lá? Tem... Tem medo de fantasma quando tá no mato sozinho? Fantasma não existe... Vai continuar o Leste-Oeste de Santa Catarina? Vou... Continuei... Terminei... Já tá tudo gravado... Tá tudo agendado no canal... E a galera que é membro... Ou que é... Membro lá do Apoia... Se já assistiu os vídeos... Já passei para o Chapecó também... É verdade que o Matias é perdoeiro? Eu não sei... Tu devia te perguntar lá no canal dele... Porque... Eu... Pelo menos no tempo que estive com ele... Não vi tanto assim... Ou ele já perdonou... Nos vídeos dele lá... Que eu não vi... Boa noite Alfredo... Uma viagem em estilo parecido com a sua... Porém de carro... Além de maior consumo de combustíveis... Quais as diferenças que você vê... Em termos de perrengues... Em termos de perrengues... Vai depender do carro que tu vai... Porque... Se ele for novo... Vai ter menos perrengues... Se ele for velho... Vai ter mais perrengues... Então... Depende do carro... Porque do resto... Até vai ter menos perrengues... Que andando de moto... Tem ar condicionado... Não molha dentro... Tem tudo isso aí... Vai parar de viajar... Depois da volta ao mundo... Se o canal estiver indo bem... Eu vou fazer uma segunda volta ao mundo... Daí depois... Eu ainda penso... Se eu faço uma terceira... Ou se... Eu volto para casa... E sossego lá no sítio... Aí... Família Estradeiros... Está pedindo para eu dar uma risada... Conta uma piada então... Daí eu vou ver se dá para dar uma risada... Pesão para passar em Belo Horizonte... Não... E o cardápio... Já pensou em carne seca? E em enlatados? Não... Carne seca... Não sei se eu gosto disso... E em enlatados? Enquanto tiver linguiça... Eu vou na linguiça... Mas... A hora que não tiver linguiça... Um atum... Uma sardinha... Vai bem... Uma feijoada... Enlatada também... Opa... Barraca vendendo macarrão e linguiça no camping... Vai ter... Pelo menos a linguiça... Não vai ter ninguém que vá lá... Que não queira sair com a minha linguiça... Vai sair com a minha linguiça... Fácil e barato... O que vai acontecer com a moto branca... Ela vai ficar lá no Panamá... Minha prima vai ficar com ela... Porque... Para trazer ela... Depois que virar o ano... Não vai dar... Teria que ir no México... Fazer a documentação dela... E daí... Acaba ficando um rolo muito grande... Passou por caçador... Por caçador eu não passei... Quando você volta ao Canadá... Região de Toronto... Talvez na segunda volta ao mundo... Já pensou em montar uma pousada... Ou um camping bar? Eu penso em fazer lá os... O camping... E na sede que eu vou fazer lá... Vai ficar também... Uns... Quartos compartilhados... Para ser um hostel... E no futuro... Se o camping... Estiver dando certo... Que tiver sobrando dinheiro... Para investir... Daí eu vou fazer... Alguns chalés... Na parte virada... Para o sol nascente... E lá no futuro... Se tiver sobrando dinheiro ainda... Daí eu vou fazer um... Restaurante virado... Para o pôr do sol... Que é onde... Digamos assim... Seria um restaurante... Bar... Para a galera... Ir lá... Para apreciar o pôr do sol... Para sei lá... Mas isso é lá no futuro... Isso é só quando eu estiver por lá... Estando longe... Para fazer essas coisas... É um pouco mais complicado... Quando você vai para o Shuaia... Eu não vou para o Shuaia... Eu já voltei de lá... Agora... Se for de novo... Só na segunda volta ao mundo... Martins Navarro... Martins Navarro... Dizendo que o áudio... Está muito baixo... Talvez se tu... Dar uma levantada... No... No som aí... Melhore... Porque... Não tem mais ninguém... Reclamando aqui... Que o som está baixo... Ou está baixo aí... O que vocês dizem? Está com razão... Camarada... Ou... Não... Quando começou a história da pasta de amendoim... Começou lá nos Estados Unidos... Porque lá... Eu tive que comprar alguma coisa... Que desse para passar no pão... Que não estragasse... Com o tempo... E sem refrigeração... E como a pasta de amendoim era boa também... Aí pegou, né? Você diz que seu projeto de volta ao mundo... É de três anos... E depois... E depois talvez eu faça mais uma volta ao mundo... De não sei quantos anos... Se o canal estiver indo bem, né? Já precisou para pescar... Para se alimentar em outro lugar... Que não foi o Panamá? Não... Pensa em ir para o Acre? É... Eu já até... Até passei lá já... A África está de pé ainda? Tá... Só não sei se para o começo da viagem... Quando eu partir para... Para o outro lado do Atlântico... Ou se deixo para o final... Isso ainda... É um ponto a decidir... Já teve problemas com cobra? Nunca vi cobra no acampamento... Algum arrependimento durante a viagem? Ou alguma saudade da rotina do sistema? O arrependimento que eu tenho... É de não ter começado a viagem antes... Só... E sem saudade do sistema... Não esquece de fazer uma vaga para o motorhome... Pois é... Lá vai ter vaga para... Pelo menos uns 10 motorhomes... Já está tudo no projeto... Vai ter vaga para umas 40 barracas... E para uns 10 motorhomes... Com entrada de água... De luz... Com esgoto... Para descarregar as coisas... Então... Pode ter certeza que vai ser um acampamento referência nesse sentido... Fiz o plano... Inclusive já foi feita a terraplanagem lá... E em janeiro começa a construção da sede... E da... Dessas coisas do camping elétrica... Água... Todas essas coisas... Em janeiro eu estarei por lá trabalhando nele... É... Em... Urubici Alberto... O terreno... Já tive muitos problemas estomacais... Nunca tive... Onde consegue comprar os adesivos... Consegue comprar... Pelo e-mail que está na descrição aí... Entra em contato pelo e-mail... Eu te passo os dados... E daí... Eu te mando ele... Lá por novembro só... Não vou estar mandando antes de novembro... Adesivos novamente... Como ficou o livro... O livro vai ficar para o final da viagem... Não vou fazer o livro antes do final da viagem... Não dá tempo... Não está chovendo aqui... África tem leões... Você tem certeza mesmo? E por que não? Aqui tem... Onça... Tem... Tem tudo também... Tem até ladrão? Pretende trocar vovozinha por outra? Não... Não por enquanto... Se for para trocar por outra... Eu vou ter que comprar lá na Europa... Ou na África do Sul... E aí... Eu não sei qual seria... Foi difícil se comunicar com os gringos? Não... Porque eu já falava inglês... E espanhol... É... É... Você nunca encontrou uma parceira... Para fazer as viagens com você? Até hoje não... Qual moto pensa em ter para viajar... E ainda não teve? Nem sei... Nem sei... Não tenho muitos sonhos de motos não... Mas uma NC750 é uma moto que eu gosto bastante... Por que você não ri um pouco? Parece que é triste... Porque eu não estou lendo piadas... Daí... Aí não tem motivo... Rido... Conta uma piada aí por favor... Daí talvez eu dei uma... Leia... E se tiver graça... Quem sabe eu dei uma risada... Tem algumas perguntas que tem que parar... Para ver se entendo... Mas mesmo assim eu não entendo... Alfredo... Você deixaria de ganhar 6 mil para viajar? Ah... Acho que agora eu entendi... O ganhar não é ganhar, né? Provavelmente é... O camarada trabalha ganhando 6 mil... E pergunta se... Eu no lugar dele deixaria... De... Ganhar esses 6 mil... Para viajar... Vai depender muito da... De quais eram os meus objetivos... Do que eu gostaria de fazer... Se realmente isso é um objetivo... E eu não estivesse satisfeito na profissão... Talvez eu largasse... E eu larguei o meu... Que eu ganhava 3.500... Vou ter que colocar para carregar... O celular... Mas vou continuar ali pela frente... Que daí o carregador já está aqui... Estes iPhones são bons... Mas a bateria... É uma porcaria... É uma porcaria... Até rima... Então... Vamos sentar... Start... Vamos baixar aqui... Que os comentários já rolaram... Todos lá para cima... Talvez até já tenha a piada aqui... Do... Camarada ali... Que... Estava pedindo para mim... Ler... E daí ele pôs a piada... De eu não vou ler... Ah... Foi mal aí... O... O áudio estava oscilando agora... Porque eu estava com o dedo no microfone... Daí é sacanagem né... E o... Davis Pires... Que mandou 5 pila... Que cidade que eu estou... Agora eu vou responder... Porque tu... Mandou uns 5 pila... E... Daí... Tem resposta... Estou em Porto Velho... Valeu aí Davis... Essa luz aí na cabeça... Não está muito boa né... E por aqui... Acho que aqui... Fica um pouco melhor... Mas deixa eu buscar lá... Eu... Rolou tudo para cima de novo... Quero ver se eu acho a piada aqui... Boa noite... Por que não coloca... Tudo bem... Por que não coloca... Farol de milha... Na sua moto... Vai ajudar nas viagens... A noite... Não é verdade? O que você acha? Eu acho que isso aí... Tem que fazer regular... Digamos assim... Tu tem que ir lá... E fazer alteração... Junto a Detran... Para se incomodar... Em alguns lugares e tudo... E... Como a minha ideia... Não é viajar muito a noite... Não vejo como muito útil isso... Então... Deixo quieto... Não... Não achei interessante... E... Vamos aqui... Leonardo Stefani... Mandou cinco pila... Valeu aí Leonardo... Primeiro... O que aconteceu... Com o lápis... Quando souberam... Que o dono da Feber Castel... Morreu... Isso é uma piada... Isso não é uma piada... Isso aqui é mais ou menos... Como... Como é o nome daquela outra coisa? É... Uma charada... Charada... Não tem graça... Se não souber a resposta... Daí... A minha rezada vai ficar devendo... Ah... Aqui... O David está falando que está... Em Porto Velho... Que irá comigo no Tour... Da 319... Então lá a gente bate um papo Davis, ou amanhã ainda tem tempo, amanhã eu vou fazer uma manutenção na vovozinha Que estourou o retentor do virabrequim, tem que trocar ele E eu vou estar lá pelo Tajino também, se quiser dar um pulo por lá A gente marca e trocam as ideias por aqui antes do tour Olha aí, um monte de cadê o Samuel repetido, então vamos dar um tempo aqui pra este camarada por 5 minutos Aí depois se ele perguntar de novo, talvez eu responda, se perguntar uma vez só A Elis que mandou 10 pila, valeu Elis, 10,90 Muito obrigado e um abraço pra ti Travel, Travel Livre, dizendo que em janeiro parte pra fazer uma volta ao mundo igual a minha Mesmo percurso que eu fiz de moto Então boa viagem pra vocês Cristiano Bastos aqui perguntando, diz que chegou agora Queria saber sobre a pessoa que aparece na imagem, no vídeo lá na última tela Que é um apoiador do canal, ele contribui com o valor mensalmente pra poder ter a foto lá Isso era um benefício que eu dava quando o canal era pequeno ainda E como não tem nenhum patrocinador por enquanto Eu deixo lá, não tá me atrapalhando em nada e tá me ajudando Então, enquanto ele quiser, vai ficar lá Gabriel Shelby, dá um tapa na careca aí Tá aí ó, por 2 pila, um tapa na careca Agora, dependendo do que vocês começarem a pedir, vai ter que ser um precinho um pouco mais alto, né Tapa na careca por 2 pila, até que foi barato Então tá aqui ó, vamos ver se essa piada aqui vale um sorriso meu O português passou em frente a um chaveiro e viu a placa Troca o segredo Aí o português chegou bem perto da placa e cochichou Sou gay, e você? É, essa foi fraca Boa noite, Isaac Rabelo Que mandou 3 pila, valeu aí Isaac Bota no teu cardápio Essas castanhas, Lugol Cura tua tireoide Será que cura mesmo? Deixa eu limpar essa câmera aqui, porque tá Agora eu até fiquei mais bonito, ó Até acabou a neblina aqui dentro do quarto Você acha que... Você acha que se convidaram uma inscrita pra encontrar você aí Alguma iria? Olha No canal tem 93% de macho Que é a minha audiência Qual seria a chance de eu achar Uma inscrita Que viria aqui Aqui em Porto Velho Bem difícil, hein? Gabriel Shelby mandou mais um pila Valeu aí Gabriel E o Eduardo Do... Da... Soler Mandou mais duas pila Valeu aí Quantos graus em Porto Velho? Hoje tava fazendo perto de 40 graus Diálogo das impressoras O que uma impressora falou para a outra Esse papel é meu ou a impress... Esse papel é seu ou a impressão minha? Tá fraquinha, hein? Qual o carro que eu não sei que vai chover? O céu tá preto É... Vocês estão fracos nessa piada Tá louco Muita fumaça Tem umas queimadas aí Hoje eu peguei aí uns bons 100km de lugar cheio de fumaça vindo pra cá E aí, bora motoc? André Garcia Parabéns pelos seus vídeos sucessos na sua viagem Valeu aí pelo... 15 pila André Garcia Um abraço E o Luan Ivo Que mandou 10 pila aqui E aí, vai uma leve ajuda, amigão Sua viagem foi uma das coisas mais incríveis que já vi Abraço Valeu aí Luan Muito obrigado pelo 10 pila E também ao Eduardo da Solar Que mandou mais 5 pila Valeu Eduardo Qual moto pequena você recomenda para viajar o Brasil? E a melhor par? A melhor par, o quê? Moto pequena para viajar o Brasil Isso vai depender do estilo de moto que tu curte, né? Se eu, se fosse, não fosse o meu estilo que eu adotei sendo Scooter ou Cube até 150 Se não fosse isso, eu ia de Crosser 150, de Brosser 160, XR 190 Acho que pararia por ali Não queria uma mais potente que isso, não Ia de Treio até 190 cilindradas Perguntando aqui se 50 pila eu rio Acho que ainda é pouco 50 pila é pouco para dar uma risada Mas mandam 500 para ver se não sai um sorrisinho maroto Tem previsão de chegada a Manaus? Talvez daqui uns 4 dias Talvez A vovózinha vai ficar de monumento? Só se eu não for com ela para a Europa Se ela for para a Europa, não Mas se ela não for para a Europa Ela vai ficar lá junto com a Bis As duas vão ficar lá na sede do camping Enquanto eu estiver viajando Quando você virar São Paulo, não faço ideia O celular está pegando fogo já Esquenta demais A mãe do Saci pediu para ele ir no mercado com um pé e voltar no outro O Saci nunca mais foi visto É verdade Talvez por isso que nunca mais ninguém viu Fala aí Essa linguiça que tem preparado nos últimos vídeos É a Blumenau? Não É a genérica mesmo Você pensa em no futuro Fazer uma pousada, camping no seu novo terreno? Exatamente Camping Hostel E lá no futuro Talvez Alguns chalés para aluguel Estamos percebendo que você está cansado Ou tomou uma gelada Hoje eu estou cansado mesmo Hoje eu não estou Digamos que Gelada eu nem tomo Tomei com a Rebeca aquela vez em Urubici Mas foi por Porque estava frio Porque eles me induziram a tomar aquela cerveja Mas não que Eu bebo E também porque eu estou dormindo dos outros dias Tudo cedo Sete e meia Sete e meia No máximo oito horas eu já estou dormindo E também porque eu estou acordando às seis horas da manhã Então talvez por isso eu já estou com cara de cansado Porque acordei cedo E já era para estar dormindo hoje Agora Lilian Barros Mandou dez Barroso Mandou dez pila Valeu Lilian Genérica é a calabresa comum? Não Genérica é a linguiça mista defumada Essa que eu compro Aqui tem a Blumenau Não sei se Blumenau é uma marca de linguiça Não é uma linguiça Um tipo de linguiça Mas talvez é porque Foi uma das primeiras Ou a mais conhecida E daí o pessoal entende como Linguiça mista defumada A linguiça Blumenau Mas não tem nada a ver com a marca É genérica porque é Igual A Bic A Bic é uma caneta Só que tu compra uma caneta de outra marca Continua sendo uma caneta Não é a Bic Então eu estou comendo A caneta Ou com a linguiça mista Defumada Olha o camarada está querendo vender um Peugeot 206 Ali ó Tá louco Já chegou o momento de você ficar com medo no acampamento Já Mas não foi muita coisa não Foi só um pouquinho E logo passou também Tá na hora de conhecer uma motoqueira Para viajar o mundo com você Alfredo É Seria uma boa Mas ela ia ter que pagar a viagem dela Porque senão Não vai dar muito certo Não vamos muito longe Baseado nos países que você viajou Você passou Viajar pelo Brasil É realmente mais perigoso? Eu não vejo como viajar pelo Brasil perigoso Se você não for andar pela periferia de São Paulo Nas favelas do Rio de Janeiro Nas favelas de Porto Alegre E sei lá Das capitais De cidades grandes O perigo está lá Não é Viajar pelo Brasil No que um turista anda É seguro Mas mais perigoso que os outros países Eu só arrisco a dizer assim Que ele está Então Está nos top 5 Ali aqui Das Américas Não está com medo das onças Na 319? A onça não come gente Minha gente As onças são tudo uns gatinhos bonitinhos Vocês vão ver só Quais as suas expectativas Para o tour da Transamazônica? Quantas motos vão? Todas têm experiência na lama? Bom Para começar Aqui da Transamazônica Eu não tenho expectativa nenhuma Porque o tour é na 319 Que é outra rodovia A Transamazônica É a BR-230 Mas a minha expectativa Para o grupo Na 319 Tem gente lá Que parece que não tem Muita experiência no off Eu já falei para a galera Aquele que chorar primeiro Vai pagar A janta de todo mundo Aqui em Porto Velho Quando a gente chegar Então É bom não ficar chorando Chamando a mãe No meio da lama Porque Já estava chovendo Quando eu vim para cá E a tendência Para que chova muito mais Durante os próximos dias Então vai ficar divertido Amanhã ou depois Eu sigo para 319 Com a vovozinha E vou ter uma prévia De como vai ser Já vai ser Digamos assim Vou passar lá Para fazer um reconhecimento Do terreno Para ver se Vai ser legal mesmo Ou não Se tiver pesado O terreno Eu volto Eu não volto Mais pela 319 Eu mando a moto Para Santarém Vou de barco Para lá Porque Daí vai ficar Meio complicado Andar com a vovozinha Onde A lama Tranca A roda traseira Então Eu aberto Antônio Dias Aqui que mandou Quatro pilas Valeu aí Antônio E eu Não vou passar Por Chapecó Eu Acho que eu passei Em Chapecó Mas Passei né Vai passar no canal aí Mas Passei passado Não passei Para visitar E não mostrei nada De Chapecó Se eu passei Em Chapecó Você chegou a ver A arara azul Ou a vermelha aí Aqui eu vi A verde A vermelha A amarela A azul Eu não vi E aqui não Eu digo É Em Rondônia Eu vi A vermelha E no Mato Grosso Eu vi A vermelha E a amarela E a verde Você tem outro hobby Eu tenho alguns hobbies Eu coleciono Moedas Cédulas Gosto de carro antigo De moto antiga Mas não é um hobby Porque eu não tenho Muitas coisas dessas Talvez Eu não posso Ficar Perdendo meu tempo Com essas coisas Então eu não sei Se é um hobby Mas é Vamos dizer Colecionar Cédulas e moedas É um hobby Nunca desvio De uma poça D'água Camarada Tá querendo me ver Gravando filme Meditombo Então Não furou nenhum pneu Aqui no Brasil Já furou dois pneus Vindo pra cá Para Porto Velho É Um eu troquei E um eu troquei Na borracharia Por falar nisso Eu até tinha que Renderizar um vídeo Ali pra jogar no canal Eu vou fazer isso Ali daqui a pouquinho Vai ter um vídeo extra Amanhã Então Pretendo ir de moto Para o Alasca De novo Não tá nos meus planos Por enquanto De carro Talvez Você não vai encontrar Onças na estrada Como encontrou Ursos nos Estados Unidos Tem certeza Isso eu também Tenho certeza Não compensa você Viajar com uma brosa No lugar da vovozinha Ou com uma outra Moto mais alta Mais veloz Não sei Não é a proposta Da viagem Então Acho que não Já veio pro Mato Grosso Cruzei ele Inteiro Nenhuma montadora De motos Te ofereceu patrocínio Não Demorou quanto tempo Do sul até Porto Velho Foram Seis Se for contar Os dias de estrada Acho que foram Seis dias É seis ou sete dias Já tem a rota Que vai passar aqui No Nordeste Não tem ainda Inclusive Uma hora Eu vou fazer um Vou pedir umas Dicas aí De quem mora no Nordeste De cidades Que eu devo viajar Visitar Porque eu quero passar Pela zona Do interior Do Nordeste Mesmo Aquela parte Onde a pobreza É forte E Que ninguém vai Quero passar por lá Pra ver Se Brasil Que ninguém mostra Bom E fazer mais Algumas coisas Que eu tenho em mente Por lá também Então Uma hora dessa Aceito sugestões Do interior Do Nordeste Principalmente Aquele onde a seca Bate forte mesmo E que tem um povo Bem necessitado Por lá Depois vocês vão entender O porquê Porque você não usa pneu Sem câmera O kit tubeless Iria ajudar muito Porque a roda É raiada Você pretende Vim novamente Pra Bahia Eu acho Que eu vou passar Pelo interior Da Bahia Não sei Por quais cidades Mas Pretendo Talvez Passar Na Não sei Se é na Bahia Mas tem umas Chapadas lá Se não me engano É na Bahia Que tem umas chapadas Que eu queria visitar Mas se passar Vai ser meio batido Eu acho Meio rápido Porque o tempo Tá curto Por aqui O que incomoda Mais nas viagens Calor ou frio Pois olha Quando eu tô aqui No calor Eu digo que é o calor Quando eu tô lá No frio Eu digo que é o frio Não sei Não sei o que seria Pior entre os dois Já não consigo Definir Pro frio Tu consegue Dar um jeito Se você tiver Roupa suficiente Pra isso Mas Em geral Você não tem Essas roupas Porque você sai E daí o frio Te pega E daí tu não vai Ficar comprando roupa E aqui no calor Se é um calor Mais ou menos Tu acelera um pouquinho Pra passar o calor Mas se tu para Daí tu derrete É Não dá pra ser feliz Nenhum dos dois casos Quando é extremo O calor ou o frio Quantos dias de lei Tem em seus vídeos Tem A data do vídeo No início do vídeo É só Pegar ali E contar Quantos dias tem Mas acho que Deve estar dando Uns 30 dias Estão dizendo Tem a chapada diamantina Chapada diamantina Eu queria passar Eu ficava Estava em dúvida Eu ia falar Chapada diamantina Mas estava em dúvida Se era em Minas Ou na Bahia Isso aí Mas se for na Bahia É provável Que eu passe Por lá Se eu não mudar Esses pontos Era Mancio Lima No Acre Que eu já fui E o Iramutã Lá no extremo norte De Roraima Que eu passarei Nos próximos dias E depois eu faço A 319 de volta A 230 E daí eu vou pra Santarém Daí Belém E daí de lá Eu sigo pro Nordeste Pro interior do Nordeste O Ricardo Continua pedindo Qual o top 5 País mais perigoso Na minha opinião Uns dizem Que Honduras É bem perigoso Eu não posso dizer Digamos assim Fora do Brasil O que é mais perigoso Mas vamos dizer assim Que pelas estatísticas Do que os outros falam Honduras Nicarágua Tá perigoso O México também O Brasil também Só que Eu não vi Nada de perigo Grande assim Fora do Brasil Aqui eu sei Que é perigoso Porque eu já conheço Um pouco do Brasil E sei que Tais lugares A gente deve evitar E que é perigoso lá Agora nesses outros países O perigo não é tão Escancarado contra aqui Exceto no México Porque no México É parte dos cartéis Aí eles andam com arma na rua E tudo É mais escancarado Assim essa parte Que pode ser perigoso Genivaldo Macedo Mandou 37,90 Valeu aí Genivaldo Muito obrigado Sai mais caro Viajar pelo Brasil Ou por países do exterior Dependendo Às vezes sai um pouquinho Mais caro Às vezes um pouquinho Mais barato Mas nunca é muito Diferente não Nunca vai ser Muito mais barato Muito mais caro Vai ser Na Europa Vai ter vários países Que será Bem mais caro Vai conhecer as vianas de Suriname Pois é meu camarada Para conhecer as vianas de Suriname Teria que ter o visto francês E teria que pagar um seguro Lá de 140 euros Que eu não estou disposto A pagar agora Eu vou lá para cima Para esses países Só quando eu puder visitar Venezuela E outra coisa Que tu esqueceu É que a gente está Na meia da pandemia Não tem fronteira Com o Brasil aberta Por mais que eu tivesse Eu visto Que tivesse todas as coisas Eu não poderia visitar E é isso aí Perguntando aqui Quando eu pegar a moto No Panamá Se eu vou continuar A viagem com ela Não Ela volta até o Brasil E se aposenta Ela não tem condições De continuar a viagem Quando eu vou para a África Quando as fronteiras Abrirem Aí eu vou começar A pensar nas coisas Mas não tem Nada definido ainda Mas é para ser Para o ano que vem Se abrirem as fronteiras Isso se eu não decidir Deixar a África Para o final da viagem Porque se não Põe o escapamento esportivo Na vovózinha Escapamento esportivo Traz duas felicidades Para quem usa Primeira felicidade Quando você põe Ouve aquela barulheira Toda Nossa que legal Pai Daí depois Quando você tira Puta merda Como é bom Esse silêncio Pois é Eu já usei Escapamento esportivo Uma vez Não havia isso Que eu tinha E foi Exatamente Essas duas felicidades Que eu tive Nunca mais colocou Principalmente Para viajar Já foi A Transamazônica Ainda não Os furos Parecem menos Constantes No Brasil Isso é fato? É fato Depende Porque Quando que os furos Aconteceram Nessa minha viagem Aconteceram lá No Alasca Uma sequência De furos E uma sequência De furos Lá na Patagônia Por que? Qualidade de pneu E de câmara Ruim Por que? Porque eu não tinha Condição de comprar Coisa boa Aqui no Brasil Eu tenho condição De comprar coisa boa Logo A chance de furo Diminui Simples assim Quando você pode Comprar Pneu de qualidade Você vai ter menos problemas Por isso Vocês não veem Eu me ferrando Tanto com o pneu Furado Por aqui Já pegou Coronavírus? Ainda não Mas a gente Está na luta Daqui a pouco Pegamos ele Pretende Incluir Jalapão Nas suas viagens Nessas viagens O Jalapão Está na rota Para o caminho De casa Eu ainda vou ter que Traçar uma rota Direitinho ali Mas o Jalapão É um dos objetivos Dessa parte Da viagem Que eu estou fazendo Agora Espero conseguir Passar por ele Vai rodar um pouco Lá por Roraima Ou pretende ir direto Ou ir à montanha E voltar Ir e voltar Não Não vou fazer Turismo por lá Agora Alfredo Estou querendo conhecer O sul do país Você acha que é perigoso Dormir dentro de carro Em posto de gasolina Não sei Porque eu não Dormo em posto de gasolina Então não posso Falar do que Eu não vivo Mas Tudo indica Que é mais seguro Do que No sudeste Dependendo da cidade Também né Porque tem cidade Do sudeste Que é bem mais tranquila Que algumas cidades do sul Qual cidade Qual o Estado E cidade Do Brasil Que você mais tem medo De passar Vamos dizer assim Que São Paulo E Rio de Janeiro Duas ali Empatando O resto é tranquilo Mas eu passo igual Não fico me borrando E deixo de passar Não Tiver que passar A gente passa A vovozinha Não gera Não gera A inveja E a A vontade De ser roubada Como uma moto grande Passo despercebido Quantos quilômetros Diário Está fazendo Com a vovó A vovó Fez uma média De 700 km por dia Do sul Até aqui Em Porto Velho Ou seja Bastantes quilômetros Por dia Teve dias De 500 De 600 De 800 De 900 Então foi bastante Exigido O motorzinho dela E Veio bem até aqui Agora que Estourou um retentor Ali Que eu vou ter que amanhã Arrumar isso aí A Sirlene Perguntando Por que Que eu acho Que tem poucas Mulheres Inscritas No canal Porque Bom Talvez porque Eu não seja Assim um Gianekini Da vida Talvez porque Eu viajo de moto E a moto Não é muito O foco Para mulheres Viajantes É Sei lá Talvez pela minha Personalidade Não sei 700 quilômetros Por dia Faz em quantas horas Eu Faço entre 12 e 14 horas 12 Se for normal 14 horas É 14 se for normal Em 12 Se render bastante O dia Troca o óleo Com quantos quilômetros 1.500 Mais ou menos Nessa dali Eu estou trocando Já encontrou Algum cobra Não Qual óleo Que você usa Na vovozinha O Maba O Mabarato Que eu encontrar Para você Não É Já tentou Fazer carne No motor A galera Faz no escapamento Né Uma hora Eu vou Enrolar Uma linguiça Lá para ver Linguiça É barata E daí Se perder Pelo menos Não perdeu Muito E também Não tem muito Como dar errado Com a linguiça Gustavo Paulo Mandou 5 pila Manda um abraço Para o pessoal De Castro Paraná Parabéns Pelo trabalho Então um abraço Para a galera De Castro Como estão as rodovias Do nosso país A 364 Está uma porcaria O resto Está meia boca E as pedagiadas Estão boas Pelo menos Das que eu passei Até aqui Pois é pessoal Temos uma hora De live Acho que por hoje Já deu Eu tenho que dormir Porque amanhã Eu tenho que procurar Uma mecânica Para fazer A manutenção Da vovó Para nós Encararmos A BR 319 E É isso aí Obrigado pela atenção E até A próxima live Surpresa Que vai ser Quando eu nem sei O que vai ser Obrigado.